Galera, olha só, o Ítalo e o Euro vão casar, coisa mais fofa do mundo, esse convite, cartinha aqui, eu já abri, não vou mostrar pra vocês porque tem local, tudo né, mas enfim, passei muito mal. Não sabe brincar, né? Gente, vocês tem noção? É um iPhone 15. Não, é Pro Max ainda. Pro Max! O convite de casamento! Mas se eu soubesse, eu não tinha comprado o meu. Então, daqui um ano tem que fazer renovação de votos, aí você vai mandar o 16. Amei, amigo, obrigada. Vamos tentar aí sim, tá? Um beijo, sucesso, que Deus abençoe a união de vocês. Joguei aqui, ó, só quem não chegou foi os convidados e eu não vou perder o pôr do sol. Então, aliás, chegou, alguns, mas todo mundo não chegou. E eu não posso perder tudo que eu gastei que era pro pôr do sol. Valeu, convidados, vamos lá.